Hoje eu vou te mostrar uma das ferramentas essenciais para você aproveitar o único espaço que tem para colocar link no seu Instagram. Mas essa ferramenta você vai utilizar em todas as redes sociais se você quiser. Aproveita para aprender. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Keila Neves e nesse vídeo eu quero te explicar sobre agrupadores de link. Eu quero falar sobre Linktree especificamente. Mas eu vou te mostrar outros agrupadores e eu vou te mostrar o porquê que eu vou te ensinar isso. Primeira coisa, você já percebeu que em alguns Instagrams, não são todos, é somente em Instagrams que tem a conta comercial ou de criador de conteúdo. Se o Instagram for uma conta pessoal, você não consegue utilizar o espaço que tem no Instagram para colocar um link. Sim, aqui em editar perfil você consegue colocar ali na parte de site um link. É o único espaço no Instagram que você consegue fazer isso. Aproveita, já se inscreve nesse canal para aprender tudo sobre a profissão social media e tudo sobre as redes sociais. O que acontece? Tem vários agrupadores de link. Vou te mostrar aqui. Tem o Linkify, onde você consegue fazer isso. Tem o Insta Bill, que é uma plataforma também de agrupador de link. Tem o Follow Link. Opa! Não carregou aqui. O Follow Link não quer aparecer. É só você colocar no Google, agrupadores de link, que vão aparecer várias plataformas que vão te ajudar. Mas eu quero te falar do Linktree, que é o que eu mais utilizo. Keila, por que eu vou colocar um agrupador de link? Porque quando você clicar aqui, se você clicar no meu Instagram, arroba Keila Neves 91, você percebe que eu tenho várias outras plataformas que eu consigo disponibilizar através desse link. Ou seja, se eu tivesse utilizado só uma plataforma para colocar aqui nesse espaço, eu iria deixar de disponibilizar outras coisas para minha audiência. Como, por exemplo, uma lista VIP para minha mentoria de social media, um vídeo com aulas completas no YouTube, as minhas aulas cash no Telegram, entre várias outras coisas que você pode disponibilizar aqui nesse agrupador de link. Eu vou te explicar como que funciona o Linktree. Você vai fazer o seu login no próprio Instagram ou com algum e-mail que você queira fazer e você consegue adicionar um novo link. Então, vamos lá. Vou fingir que eu vou fazer do meu YouTube. Então, eu pego o link do meu YouTube, venho aqui no Linktree e eu adiciono um novo link. É muito simples, tá, gente? Em dois segundos você aprende. Aqui no título você coloca exatamente como você quer que a sua audiência veja. Então, vamos lá. Veja as minhas aulas sobre Social Media no YouTube. Aqui embaixo você vai colocar o link que quando a pessoa clicar nesse botãozinho, ela vá para o link que você disponibilizou. Nesse caso, eu estou disponibilizando no YouTube. Mas se você olhar aqui do ladinho, ele não vai aparecer essa opção. Por quê? Porque eu ainda não selecionei. Então, quando eu seleciono aqui, ele atualiza e, ó, veja as minhas aulas sobre Social Media no YouTube. E pronto, já está tudo certinho. Agora, como que eu faço para colocar essa foto no perfil? Está curtindo esse conteúdo? Aproveita e já curte esse vídeo, porque isso ajuda demais esse canal a crescer. Isso é importante, hein? Me ajuda a te ajudar. Bora lá. Agora, Keila, como que eu faço para aparecer essa foto de perfil? Você vem aqui em My Account. Se estiver em português, você vai... Provavelmente vai ser a minha conta. Você clica em Aparência. E você consegue tanto escolher uma imagem para a sua foto de perfil, quanto escolher até mesmo uma cor. Olha só. Algumas são pagas, mas outras são gratuitas. Então, eu coloquei pretinho, mas dá para colocar roxo, dá para colocar azul. E você já consegue ver como que vai ficar o seu Linktree. Isso é muito legal. Fechou, gente? Assim que você finalizar, é só você ir voltar para os links e pronto. Está tudo certo. É muito simples. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo ou vai lá no meu direct no Instagram, arroba KeilaNeves91 e manda a sua pergunta, porque eu respondo todos os directs. Fechou? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Ah, não esquece de se inscrever nesse canal, porque você vai aprender muito sobre redes sociais, sobre a profissão social media.